Ela chegou correndo demais, imprudente bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amatou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Ela veio guiando a paixão a duzentos por hora quando se perdeu E pegou meu coração de frente nesse acidente, a vítima doeu E agora nesse sofrimento, meu ferimento não sai e não cura E o pior é que ela se evadiu e por esse Brasil, meu amor, lhe procura Ela chegou correndo demais, imprudente bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amatou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada No acidente eu perdi o sentido e acordei ferido, doendo de amor Preocupado comigo e com ela, disseram que ela também se machucou E agora não sei onde está, que era que está me fazendo sofrer Mesmo assim eu tô aqui me abrindo, ferido, sentindo meu peito doer Ela chegou correndo demais, imprudente bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amatou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Na intenção de encontrar a malvada, um retrato falado, eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes, mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência, do choque, ainda se do toque o perfume no ar E no meu coração, infeliz pra sempre a cicatriz, esse amor vai ficar Ela chegou correndo demais, imprudente bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amatou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Na intenção de encontrar a malvada, um retrato falado, eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes, mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência, do choque, ainda se do toque o perfume no ar E no meu coração, infeliz pra sempre a cicatriz, esse amor vai ficar Ela chegou correndo demais, imprudente bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amatou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada